A frase passar a boiada dita pelo ministro do meio ambiente Ricardo Salles nessa reunião do dia 22 de abril de 2020 virou sinônimo da forma como o governo federal encara suas políticas ambientais. E essas políticas estarão em xeque durante a cúpula do clima, convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que recebeu cartas e mensagens de todo mundo alertando contra o perigo que Jair Bolsonaro e seu ministro representam para o meio ambiente do Brasil e do mundo. Na polêmica reunião ministerial de um ano atrás, o ministro do meio ambiente apresentou sua estratégia. Acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. E, de fato, a boiada passou. Anteontem, fiscais do Ibama, do ICMBio e servidores publicaram uma carta em que afirmam que todo o processo de apuração de infrações ambientais está parado por causa de um recente ato publicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Quando um agente ambiental do Ibama tiver que lavrar um auto de infração porque detectou que existe uma irregularidade ou um crime ambiental, somente com autorização do seu superior é que aquilo vira uma multa, de fato. Isso só favorece quem comete crime, que tem a sensação de impunidade. Na última semana, o delegado Alexandre Saraiva perdeu o comando da superintendência da Polícia Federal no Amazonas, depois de realizar uma das maiores operações contra a retirada ilegal de madeira da floresta, criticada pelo ministro Ricardo Salles, que prometeu ajudar os madeireiros a legalizar a madeira. A participação do Brasil na cúpula do clima se dá em um momento de questionamentos à conduta em relação ao meio ambiente. Em março, o desmatamento foi recorde, com 810 quilômetros quadrados de Amazônia Legal destruídos. Maior perda para o mês em uma década. Em carta enviada ao presidente Joe Biden neste mês, Bolsonaro se comprometeu a zerar o desmatamento ilegal até 2030 e pede que o Brasil seja remunerado para cumprir a meta. Para a coordenadora de clima e justiça do Greenpeace, o pedido de liberação de novos recursos não se sustenta, uma vez que o Fundo Amazônia tem quase 3 bilhões de reais parados. Por que o Fundo Amazônia é um bom exemplo? Porque tem dinheiro ali, dinheiro que vem de países, de outros países, de países desenvolvidos e que não está sendo usado pelo governo Bolsonaro. E, aliás, que foi congelado o modo e a política pública atrelada ao Fundo Amazônia. É um exemplo bom para a gente dar de que não adianta vir o dinheiro aqui para o Brasil se o país não está dando a devida atenção para a crise do clima. Nos últimos dias, formou-se uma corrente de mobilizações pedindo que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não firme acordos com o Brasil na cúpula do clima. O apelo para que os Estados Unidos não façam acordos com o Bolsonaro vem de diversas ONGs brasileiras e internacionais, entidades indígenas e artistas. O governo brasileiro será questionado quanto ao desmatamento, esse é o principal item, o desmatamento na Amazônia. Há soluções tecnológicas para isso, replantio de florestas, uso racional da terra e, principalmente, reitero, combate à ilegalidade, desmatamento legal. Para o Brasil, o alerta já está dado, a preocupação já existe. O ambientalista Carlos Rittel acredita que as questões ambientais nunca ganharam tamanha atenção no Brasil. A esperança surge daí. E o Brasil, o próprio governo do presidente Bolsonaro, não vai conseguir seguir nessa sanha ambiciosa de devastação por muito tempo, porque a gente está perdendo dinheiro, a gente está perdendo negócios, os investimentos estão saindo do Brasil, já estão saindo do Brasil, vão sair ainda mais se não houver uma reversão de rumo.